E aí família, tudo verde? Bom gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, vai ser um vídeo rápido, eu queria falar um assunto que me deixou irritada, triste ao mesmo tempo, tá? Queria só pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, se você assiste o vídeo e não é inscrito, ajuda bastante, deixa muito like aí também gente, por favor, e ative também o sino de notificação aí pra vocês não perderem nada. Bom, o que aconteceu? Lá vai polêmica de novo, né? Tudo tem que envolver o nome do Palmeiras, mas surgiu que o Palmeiras pode ser multado por conta do gesto que o Rony fez, né? No qual o Rony agacha, levanta a mão pra cima, ele fez um protesto contra o racismo que aconteceu no jogo do PSG lá pela Champions League, no qual todo mundo saiu de campo, se recusaram a jogar, tiveram que marcar outra data, né? Todo mundo se recusou por conta do racismo que o quarto árbitro fez. E aí o Rony fez isso, né? E agora o Palmeiras pode ser multado se o árbitro da partida anotou lá na súmula e tudo mais. Gente, por que isso me deixa revoltada? No meio de tudo que nós estamos vivendo, né? Pandemia, quantas mortes, tantas coisas pra se preocuparem. Eles estão preocupados porque diz que isso é contra o regulamento, o Rony não poderia ter feito isso ali no início do jogo e tal. Tantas coisas vivendo e eles querendo multar o Palmeiras, e não é pelo dinheiro não, tá? Porque é um valor de 5 mil euros, não sei, acho que dá o equivalente a 25 mil reais ou milhões, eu não lembro, gente, se é milhões ou se é mil. Mas enfim, eu não tô dizendo, acho que deve ser mil, né? Mas eu não tô dizendo por conta do financeiro, porque sim, Palmeiras seria dinheiro pra pagar, mas pela atitude em si, eu sempre acompanhei a Libertadores e eu já vi vários casos de racismo, principalmente de jogadores argentinos, uruguaio, em cima dos brasileiros, sabe? Eu já vi jogador ali chamando os clubes aqui do Brasil de macaco, vários, vários e outros xingamentos, e eu nunca vi, né? Nunca vi a Comembol se comover. Quando é os outros times, né? A Comembol faz isso. Quando é clubes brasileiros, o que eu estou dizendo nesse vídeo não se refere somente ao Palmeiras, tá? Todo mundo sabe como a Comembol trata os clubes brasileiros, tá? Não é só o Palmeiras, já aconteceu várias coisas com o Flamengo, Grêmio, enfim. Mas é inaceitável, inacreditável que eles possam punir, né? O Palmeiras tem que pagar uma multa por um protesto no qual o Rony estava fazendo. Gente, eu não consigo raciocinar. Sabe quando você pega uma matéria e você começa a ler e você tem que ler duas, três vezes pra ter a certeza do que você está lendo, pra ver se aquilo não é nenhuma barbaridade, né? Se você está lendo errado, gente. É incrível! É engraçado que talvez o árbitro tenha visto isso, mas não viu, ninguém viu. Todo mundo se fechou os olhos, fechou os olhos, na verdade, né? Todo mundo colocou uma pedra em cima na falta, né? No qual o jogador lá pega e dá um tapa na cabeça do Rony, sem bola. Eu falei isso ontem, que tanto que no VAR, né? No áudio que tiveram acesso aí, parece que o árbitro, nenhum que estava em campo, nenhum árbitro de vidro, de vidro, de vídeo, citaram o ocorrido com o Veiga, no qual o jogador deveria ter sido expulso. Mas, por uma atitude boa do Rony, no qual eu estava fazendo um protesto, pronto. Palmeiras pode ser mutado. Gente, a minha indignação é pro Palmeiras, porque eu sou palmeirense, mas você é torcedor de outro clube também, que me acompanha aqui, seja qual for, vocês sabem como a Comembol persegue os clubes brasileiros. E eu deixo aqui a minha indignação. Queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E só comentar também sobre o meu vídeo de ontem, no qual eu falei que provavelmente vai ser poupado alguns jogadores, mas que no meio de campo não teria como, justamente porque Zé Rafael, Lucas Lima estão suspensos. Então, o auxiliar técnico, né, que vai comandar o Palmeiras amanhã vai ter uma dificuldade. Talvez alguns jogadores não possam ser poupados. Eu fui questionada porque muita gente falou que não tem que poupar, tem que colocar todos os jogadores. Bom, gente, quem me acompanha sempre aqui no canal sabe que eu sempre fui contra esse negócio de poupar pra competições. Eu não suporto isso, eu acho que eles ganham mesmo pra jogar. Mas a situação que nós estamos vivendo hoje, gente, é totalmente diferente, né? É jogos, né, um em cima do outro, uma intensidade muito grande. Jogadores que estão voltando aí, que eu citei porque foram infectados, dizem que depois que voltam não é a mesma coisa. Então, por tudo que tá acontecendo, gente, eu acho que sim, nós deveríamos poupar alguns jogadores. Até porque o Bahia também vai entrar com um time misto, porque eles têm Sul-Americana, entendeu? A Libertadores hoje é sim o foco... Não, não ia dizer que o Palmeiras precisa focar só no campeonato. Mas o foco, tá, vamos falar de hoje. Por que que é a Libertadores? Porque no Brasileiro tá um pouco distante, lógico. O Palmeiras não pode bobear, nem... Ah, não, não tá ganho, então vamos abandonar. Não, até porque a Libertadores, ninguém tem certeza que o Palmeiras vai ser campeão. E nós precisamos manter ali, principalmente, pra conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, né? Se, caso, o Palmeiras não for campeão da Libertadores esse ano. Mas então o Palmeiras não pode bobear. Mas, gente, o momento é sim de descansar alguns jogadores. A intensidade é muito e vai ser um jogaço aqui. Palmeiras e Libertar, a gente já viu que o Libertar não é um time bobo. Então, por essa ocasião, eu sou a favor aí de poupar alguns jogadores, tá bom? Então, queria saber a opinião de vocês sobre esses assuntos. Era isso, gente, o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido até o final. Eu vou fazer um esforço amanhã pra fazer um pós-jogo. Mas amanhã é casamento da minha cunhada e vai ser um pouquinho difícil eu conseguir conciliar as duas coisas. Porque é exatamente no mesmo horário. Mas vou dar um jeito de assistir pelo celular e vejo se eu faço um resumo e posto um pós-jogo aqui pra vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Deixa o comentário de vocês que é sempre muito importante. Até mais. E avante, palestra.